Bom dia, povo bacana, beleza? Sábado 19 de dezembro, né? 19 de dezembro 2020, do fatídico 2020 Rock'n'Roll. Começou com menos 9 graus, não sei se caiu mais a temperatura. Previsão de sair um solzão hoje. Bora lá ver se vai sair ou não. Oi, caramba. Tudo que eu não quero é tomar outro tombo. Tomei dois tombos na neve. Quando? Hoje é sábado, sexta, quinta-feira. Quinta-feira, o vento 90 km por hora. Não, o vento não estava 90 km por hora. Tinha rajado de 90 km por hora e uma dessas rajadas me jogou assim. Eu estava no asfalto, acabei de dar uma deslizadinha. Isso aqui não é asfalto, isso é uma pedrinha, mas forma gelo, né? Gelo te derruba, a vida te derruba. E aí, putz, mas eu tomei um tombo, assim, porque veio uma rajada e ela me jogou assim. Sabe quando joga teu corpo todo pra cima, joga tuas pernas pra cima? Eu não sei, eu acho que devia estar com uma pá na mão. Estava limpando neve. E aí nós caem. Nós caem e nós se levanta, porque o corpo estava quente e foi no asfalto tão duro. Não era no meio da neve, porque a neve é fofinha, né? Mas já não tem neve. Então é isso aqui, ó. É sul do oeste. Tega uma luz dessa camadona aí de extrato, né? E aí, ó. E essa neve acumulada aqui são os carros espazes. Eles vão limpando, né? E tem que jogar neve pra algum lugar. E aí vai acumulando pelos cantos. O carro aqui, esse carro aqui, são um casal de amigos. Já estiveram lá no barco. Pessoas queridas. Bora lá ver o barco. Já foi negrândia. Como é que tá o caminho aqui? Pra mim tá uma droga. Era pra ter limpado aqui. Isso daqui, ó. Não me contrata, era pra limpar. Ai, meu Deus do céu. E o medo de ficar de novo. Então o negócio, o macete é o seguinte. Andar em cima onde tá o asfalto. E onde tem gelo, mas cai. E a neve vai acumulando. Aqui, ó. Tem o macete. O macete é não cair. Aí você vai sentindo, né? O inverno passado eu só tomei um tombinho. Esse ainda nem começou o inverno, já tomei dois. Um cinematográfico. O outro foi normal. Pô, podia alguém ter filmado, né? Na gente ia o vídeo. Pro faustão. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Aqui é a saída da praia. O pessoal caminha pra caramba. Todo mundo adora. Será que tem gente catando vidrinho? Eles ficam catando vidro aqui nessa areia. Ah, quem não sabe, isso aqui é a cidade de Gloucester. Gloucester. E quem não sabe, também é São Paulo. Ó, isso aqui é normal. A hora de ganhar um dinheiro. Limpando rua. Então, tudo não tem cliente. Bota essa pá aí, ó. Nesses trucks que eles chamam. Caminhão, né? De picape, né? A gente chama no Brasil de picape. E vai ganhar uma grana. Bora lá ver o pitipança. Putz, tá faltando casaco. Eu tô só com um casaco de... Um casaco vermelho. E ele não tá esquentando. Olha aqui como é que eu tô. Mas é... Tô com uma blusa... Blusa é o quê? Tô com uma blusa de moletom por dentro. Não tá dando conta de menos nave, não. Tá faltando casaco pro tio. Eu já falei, né? Não existe frio. Existe agasalho ruim. E agora tô com agasalho ruim. Porque esse agasalho aqui... Protege da... Protegia, né? Ele tem, sei lá, mais de 10 anos, eu acho. É, sei lá se tem 10 anos. Pô, saí do Brasil há 6 anos. Primeira vez. Eu já libi até uns 2 anos. Ah, deve ter uns 6, 8 anos, sei lá. É bem... Isso aí. E aqui, ó. Isso aqui é o caminho pra chegar ali no Petipansa. Isso tá meio torto. Olha. A sal lama aqui. Isso aqui é muito sal também. Tudo eles jogam sal pra... Joga, né? Eles dão nóis, né? Porque ontem eu joguei bastante sal também. Joga um sal pra não... Que com sal... O gelo dissolve mais fácil, sabe? Sem sal, transforma em gelo. Água doce, transforma em gelo. Aí você bota sal... E não congela. A princípio. Só que muito frio. Putz, o dedo tá começando a doer. Oi, meu Deus do céu. Agora tá... Agora tá tranquilinho. Ontem tinha muito mais, ó. Aqui, ó. Aí você tinha... Porque os caras limpam só as vias, né? Eles não limpavam cada vaga. Então você não saía. Tipo esses carros aqui, ó. Então eles estão aí. Vocês dá pra ver. Desde quarta-feira. Porque quarta-feira, 11 da noite, foi quando começou a... 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 A nevar. Aí esse infeliz botou o carro dele aqui. E o tio aqui não passa. Ele fechou o caminho, né? Mas o tio... O tio, ele parece uma velhinha chata, né? Uma velhinha ranziça. Clama muito. Tinha aqui, tem um acesso. Tá ali o Petipan. É isso aí, galera. Então tá ali o Petipan, não sei o que. O barco aqui do Daniel tava... Ali, ó, a máquina. Ali, ó, beleza. Você não precisa usar pá. Você limpa as vias com esse negócio. E ele tá limpando ali o acesso pra... Porque aquele pátio ali, tá... Ontem eu tentei passar a noite, não dava. Porque a pessoa fica fazendo com os bobcats, com os carros. E fica acumulando neve, aí vai impedido a passar. Você fica com uns paredões de neve. Você fica com todas as vias bloqueadas. Você vê aqui que o amigo vizinho já... Eu acho que já andou por aí pelo barco dele. Tava com bastante neve. O Petipan também tava com muito mais neve por cima. E agora tá tranquilinho. Tranquilinho. Pô, aí você vê, eu botei esse toldo aí. Ontem à noite tava o Bimini, que é essa parte de trás aqui mais chata. Isso aí a gente chama de Bimini. Tava cheio de gelo. Gelo é uma camadinha. Tava assim, uma pedra de gelo. Mas eu tava com medo de acumular. Ali na proa, vocês tão vendo, né? Tá ainda tudo coberto de... De neve, gelo e tudo mais. Tava a mais. E o cockpit, lá por dentro. Se vocês verem outros vídeos, vão ver que tem muita neve. E aqui o certo era... De repente eu já passo uma pá agora pra esse meu... Esse acesso. Aqui eu não posso cair na água não, pô. Cair na água aí vai dar ruim. Um cabo, dois cabos, tudo de boa. É isso aí. Paulo pelo mundo. Tipo, 19 de dezembro. Começou com 9 negativo. Eu tenho que ficar torcendo assim, porque... Eu não sei como se... Vou ver se eu consigo botar o bicho. Ai, ó, que a mão sem lua. A gente bate no bolso, tranquilo, né? Tudo tem solução, né? Quando a vida dá um tomo na gente, o negócio é se levantar, porque... O tio tomou um tombão lá. Eu já falei que ia ter essa bicicleta. Pô, galera, tá muito alucinante. Não gostaria de passar o inverno aqui. Não sei se vou passar o inverno aqui. Tô preparando o barco pra ir embora. Não sei quando é que eu vou embora. Não sei se eu vou conseguir ir embora em janeiro. Espero que seja em janeiro. Em janeiro é inverno. Fiquei com medo, porque... Pô, pegar uma nevasca dessa... Não sei se tem nevasca. Isso daí precisa estudar mais o apalete chato. Uma nevasca no meio do mar com neve, assim, 50 anões. Na rajada, sei lá. Preciso preparar muito bem o barco, porque o barco não é um barco polar. É um barco pra... Pra Inglaterra, onde é pro clima da Inglaterra. Mas eu acho que pouca gente navega com ele no inverno, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Mais uma hora a gente parte. Aí, dependendo de quando a gente partir, a gente decide o destino. Beleza? Ótimo dia. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo. Pô, eu tô gostando. Valeu mesmo. Eu sei que existe uma torcida aí. Olha que lindo lá. Eu quero que eu tô vendo. Tava linda. É isso aí. Valeu? Assistiu até aqui, é aquele velho de choro, né? Dá o like, ativa o sininho, compartilha. Vamos fazer bombar esse canal, pelo amor de Deus, que... Poxa, eu acho que não sei. Não tem tanto brasileiro, é... Brasileiro velejando por aqui, morando a bordo. Eu não conheço outros morando a bordo, assim, sabe? Acima de Nova York. Eu não conheço. Acho que abaixo de Nova York tem alguns. Tem alguns, sim. Tem alguns amigos lá. Mas é isso. Valeu? Então é isso. Bora bombar. Ótimo dia pra tu. Vamos que vamos. Tô do pano. E tá bom. Muito obrigado, Papai do Céu, pela saúde, pela energia. Pô, sei lá, tentar contagiar todo mundo aí com... Esse sonho. Sair rodando o mundo aí de velho. Valeu? Tudo de bom. Eu acho linda essa paisagem. Quando sair o sol, então, vai ser espetacular. E ontem vi pescador aí de lagosta aí. Morning. Oi, Mike. Pescador de lagosta. Ah, e ali, ó, tem uns caranguejinhos. E não sei se ainda estão vivos. E eles ficam... Putz, é chato isso, né? Talvez eles tenham morrido de fome. Vamos ver, vamos ver. Se ele ficar do lado de fora, ele morre congelado. Então, nos dois graus, fica bem. E o cara limpando ali. Vamos ver se dá pra dar o zufo. Ah, deu. O dedo ainda tá aquecido. É assim. Cê la vie. A vida é dura. Ah, e tudo que eu acho, assim, o espetáculo lá, tudo mais, o povo aqui tá mais do que acostumado. Não tem nada de novidade. E é isso. Bora que a imagem fica bonita. Valeu, galera. Abração.